O Ceará quer contratar, nem que seja por empréstimo, os atacantes Vitor Bueno e também o Pablo, os dois atacantes que estão na equipe do São Paulo. Como assim, Gabriel? Será que tem interesse em contratar, nem que seja por empréstimo, esses dois atacantes de São Paulo? Que história é essa? Que papo é esse? Calma lá que eu vou explicar para vocês agora, mas antes de mais nada, vamos aqui deixar seu like, seu curtir, seu joinha para fortalecer o vídeo e o canal, beleza? Eu conto muito com a ajuda de vocês, na colaboração de vocês, então vamos deixar seu like, sua inscrição se você não for inscrito, estão tentando bater a meta de 15 mil inscritos até o final do ano, Então vamos dar aquela maurazinha, vamos deixar aquele like, sua inscrição e compartilhe o vídeo, aqui está live, mas compartilhe o vídeo com os amigos, com a galera, para que mais pessoas possam conhecer o Conexão Vozão, beleza? Recados já estão dados e vamos para o vídeo com quem mais interessa. Gabriel, que história é essa? Que papo é esse? Que o Ceará tem interesse nesses dois atacantes, né? Vitor Bueno e Pablo, que história é essa? Que papo é esse? Eu vou colocar para vocês agora, né? Então aqui, ó, Ceará quer contratar Pablo e Vitor Bueno, né? Segundo aqui, o Yahoo Sports, o Alexandre, para a Edson, né? Me corriu se eu estiver errado na hora da leitura, mas ele colocou que o Ceará tem interesse, né? Que quer contratar Pablo e Vitor Bueno. Prosseguindo aqui na matéria, ele diz, o Ceará quer contratar Pablo e Vitor Bueno, jogadores do São Paulo. A ideia da diretoria é conseguir os dois para o empréstimo, pagando 100% dos salários, que eles ganham o tricolor. O blog apurou que os dois nomes foram pedidos pelo técnico Thiago Nunes. O profissional também trabalhou com Pablo no Atlético Paranaense. Pablo e Vitor Bueno estão na lista de atletas colocados à disposição para negociações pela diretoria São Paulina. Pablo fez 121 jogos com 32 gols marcados em três temporadas. Seu contrato foi automaticamente renovado até a final de 2023, na dezembro de 2023, enquanto Pablo cumpriu o número mínimo de partidas disputadas em 2021, ao ser escalado por Rogério Cine. Ao contrário do que fazia Crespo anteriormente, está com 29 anos. Vitor Bueno fez 120 partidas e 16 gols anotados em dois anos e meio de clube. Aos 27 anos, ele tem acordo até 2023, também até o final de 2023 com o São Paulo. Então, isso segundo o que o Alexandre está dizendo. Se a gente voltar aqui, a gente vê que também aqui, ó, o blog aqui, arquitricolor.com, diz que aqui, ó, Pablo e Vitor Bueno interessam ao Ceará. Jogadores não fazem mais parte dos planos de São Paulo para 2022. E ó, que tem contrato até 2023, né? Tem contrato com o clube até 2023, né? Segundo a informação publicada pelo jornalista Alexandre Predzi, o Ceará teria interessado em contar com o Pablo e Vitor Bueno. A ideia da equipe nordestina é apresentar uma proposta de empréstimo ao São Paulo, pelo menos duas partes nesse caso. De acordo com a apuração, o Ceará arcaria com 100% do valor, né? Porque, ó aqui, ó, a mesma coisa que ele disse. A presa ainda apurou em nomes que foram pedidos pelo treinador Thiago Nunes, que trabalhou com o Pablo no Atlético Paranaense e juntos venceram a Copa Sul-Americana em 2018. Naquele ano, e sob o comando do atual treinador do Ceará, Pablo conseguiu ter o melhor ano da sua carreira. Na última semana, foi noticiado que ambos não fazem parte do planejamento do São Paulo para o ano que vem, e que o clube estaria disposto a negociá-los como moeda de troca. Na informação que surgiu, né, que o Alexandre Predzi informou, né? Agora, a gente procurando aqui rapidamente, a gente pode achar o quê? O atacante Pablo, né? A gente observa que no atacante Pablo, nessa temporada de 2021, tem 38 partidas, 13 gols marcados e 4 assistências. Ele consegue atuar tanto como centro avanços e também ponta pela ponta esquerda, né? Ponta pelo lado esquerdo. Pé preferencial é o destro. A gente vê aqui, ó, a gente vê que justamente em 2018 foi a melhor temporada dele. 51 jogos e 18 gols marcados e 6 assistências, né? Aqui foi parecido, né? Próximo, 53 partidas e 12 gols marcados e 6 assistências. Aqui foram 13 gols nessa temporada, 38 partidas, 13 gols e 4 assistências. Né? São, assim, números que a partir daqui começam a ser mais ou menos. Aqui que não foi essas coisas todas em 2017, mas que foi mais ou menos aqui. Foi o melhor ano da carreira dele, do Pablo. Né? E essas três aqui pelo São Paulo foi mais ou menos. Se podemos dizer que foi mais ou menos, mais ou menos, bem mais ou menos mesmo. O que pode talvez ter salvado ele um pouco foi assistências. Né? Esse ano fez 4 assistências. E ano passado 6. Né? 2010 ainda fez só 1 assistência e 7 gols. Então é uma situação que a gente fica assim. Será que pode vir? Será que vem naquele agrado? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião a respeito. O que você acha? Vale a pena trazer tanto o Pablo quanto o Vitor Bueno? Beleza? Eu conto muito o que eu acho de vocês. Então deixa aqui embaixo nos comentários. Beleza? Então, esse daqui é do atacante Pablo, né? Tem 29 anos, vai fazer 30 ano que vem. E nessa temporada fez 38 jogos e 13 gols marcados. Agora vamos ver aqui rapidamente o Vitor Bueno, né? Que também é atacante, né? Fez aí 36 partidas e 6 gols marcados. E nenhum gol, nenhuma assistência marcada. Né? A gente vê aqui que ele atua com meia direita e meia ofensivo. E tem 27 anos. Vai fazer 28 próximo ano. Ano que vem ele faz 28 anos. A gente vê aqui, né? Que a melhor temporada dele foi aqui. 2016, pelo Santos, né? 48 partidas, 13 gols e 3 assistências. Em 2016, pelo São Paulo, pelo que é o campanho de longe do São Paulo, que a torcida é aquela coisa. Ele mais desagrada do que agrada a torcida do São Paulo. Ele não agrada tanto assim a torcida do São Paulo. Então, fica aquela coisa assim, né? Pô, trazer pro Ceará um jogador que a torcida do São Paulo não agrada tanto, dificulta um pouco, dificulta um pouco a parada de sucesso. A gente vê aí que ele fez o quê? 6, 10, 16 partidas, 16 gols, né? Nesses 3 anos de São Paulo. Quer dizer, é quase uma média de 6 gols por partida, praticamente. E fez 6 assistências em 3 anos de São Paulo. Então, é aquela coisa. Será que vale a pena? Porque se ele é meia pela direita, meia pela ofensiva, é um bom reserva pro Vina. Mas será que vai ser bom o suficiente pra ser a altura? Aí só o tempo nos dirá. Se por acaso ele vier mesmo. Se por acaso ele vier e meia pra cá. Aí a gente não vai, né? Porque eu acredito que o São Paulo esteja fazendo o quê? Eu acredito que o São Paulo esteja assim, ó, vai como empréstimo, né? Se for por acaso pro empréstimo, ganha experiência, ganha rodagem. Se for bem, beleza, volta pro São Paulo. Se não, vê se continua lá. Se não, a gente procura um outro clube pra você. Eu acredito que seja assim tanto pro Pablo quanto pro Vitor Bueno também, né? Então, eu acredito que seja dessa forma mais ou menos, né? Se der bem no outro clube, a gente pega de volta. Se não, a gente vê se o clube que ele tá continua, se não, empréstimo pra qualquer outro clube. Enquanto a gente tem contrato com ele, né? Eu acredito que o São Paulo esteja pensando mais ou menos nesse nível. Mas deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha. Se você acha que é uma boa ideia, se você acha que não. Enfim, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião a respeito. Deixa também o seu like, o seu acústito e o seu joinha pra fortalecer o vídeo e o canal. Beleza? Eu conto muito com a ajuda de vocês. Então, vamos deixando aqui seu like. Vamos se inscrevendo. A gente tá tentando bater a meta de 15 mil inscritos até o final do ano. 15 mil inscritos. Então, eu conto muito com a ajuda de vocês. Vamos se inscrevendo, deixando seu like, seu comentário. E compartilha o vídeo com os amigos, com a galera, pra ver, né? Pra mais pessoas assistirem o Conexão Rosão. Beleza? Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Um grande abraço a todos e valeu! Um grande abraço a todos.